Às vezes, uma irmã mais velha pode ser um verdadeiro problema. E Jessica tem uma exatamente assim. Me dê meu brinquedo. Papai! Você é uma traidora, Jessica. Temos que sair daqui. Ou o papai virá. Aí está você, amigo. Venha pra mamãe. Ashley já cruzou a linha. Suas brincadeiras são um pesadelo. Quero dizer, olhe pra ontem de manhã. Por que ela colocou espuma em mim? Ashley é a pior irmã do mundo. É sério. Jessica, vai embora. Tudo que ela precisa fazer é pegar todos os objetos de valor. Ela vai precisar do seu cobertor favorito. E ela vai levar o despertador. É tão fofo. Vai ser útil. E não se esqueça de levar um lanche. Ashley até brincou com a irmã no almoço. Aquele café com pimenta estava horrível. Jessica não aguenta mais. E um shampoo. Jessica não vai esquecer essa pegadinha por muito tempo. Todos riram do seu cabelo verde. Suas coisas estão embaladas. E não há como voltar atrás. Ah, isso é pesado. Mas Jessica consegue. Ops. Papai está aqui. Espero não ser pega. A barra está limpa. Vamos seguir em frente. E aqui está o seu destino. O sótão. Vamos. Tudo bem. Estou em casa. E Ashley tem uma nova pegadinha pronta. Mãos pra cima, mana. Não se mexa. Onde está Jessica? Você quer brincar de esconde-esconde? Jessica? Pronto ou não, aqui vou eu. Que estranho. Minha irmã não está em lugar nenhum. Eu deveria chegar toda a casa. Jessica, estou indo. Ahá, peguei. Não há ninguém. Jessica se escondeu como uma profissional dessa vez. Eu vou ter que ser sorrateira. Agora vamos montar uma armadilha doce. Vem aqui, irmã. Tem sobremesa esperando por você. Agora para a emboscada. A caçadora já está esperando por sua presa. Eu peguei você agora, Jessica. Mas a caçadora errou. Jessica não é a única que gosta de doces. Ashley, venha se juntar a mim. Já que Jessica não caiu pelo doce. Isso significa que algo terrível aconteceu. Papai, acho que Jessica... E foi? Não! Encontre meu bebê imediatamente. É um pouco desconfortável no sótão. Teia de aranha e poeira por toda parte. Caramba! Que cheiro estranho! Eca! Tudo bem, vamos começar a limpar. Livre-se de todas essas coisas. Assim é melhor. Esse será o quarto. Ah, isso é tão desconfortável. A cama no meu quarto é muito mais macia. Essa ideia não está funcionando. O sótão não é um bom lugar para dormir. Teremos que tomar medidas extremas. Pegar as coisas da nossa própria casa. Jéssica está se transformando em uma verdadeira assaltante. Últimas notícias. Papai está trabalhando como sempre. Ele sempre trabalha tanto. Eu tenho que salvá-lo. Vamos lá, papai. Vou levar seu monitor. Posso usá-lo no sótão. E esse é o fim da reunião de hoje. Apenas... Ok? Jéssica, papai está procurando por você. Justin, vem aqui agora. Agora essa senhora vai arruinar todo o plano. Como faço para desligá-la? Pronto. Acho que ninguém ouviu. Hora de sair daqui. Agora eu preciso ir para o meu antigo quarto. Bons sonhos, Ashley. Eu vou levar... Isso. Também preciso de lençóis. Ashley, você não se importa, não é? Voa lá. Divirta-se. O monitor não é nada. Uma ladra de verdade precisa de uma TV. Ah, não. Eles estão procurando por Jéssica em todos os lugares. Ela acabou de se mudar para o sótão. Mas agora é hora de se esconder. Alô, polícia? Pare. Algo parece diferente. Primeiro havia uma criança desaparecida. E agora a televisão? Jéssica está indo muito bem. Ela tem uma cama macia agora. E um conjunto completo de seus brinquedos favoritos. Sitam-se confortáveis. E o mais importante. Agora ela tem uma enorme TV de tela plana. Ufa! É pesada. Mas vale a pena para ver seus programas favoritos. E o mais importante. Tem Ashley aqui. Pronta para comer? A vida é ótima. A liberdade é maravilhosa. Ninguém pode impedir Jéssica de ouvir a música que ela ama. Tão alto quanto ela quiser. Uau! É como uma festa. Mas papai não está com vontade de se divertir agora. Ele precisa de uma foto da Jéssica. Então a polícia vai encontrá-la com certeza. O que é isso? A casa está caindo aos pedaços? Não, de jeito nenhum. Jéssica é a rainha da pista de dança essa noite. Claramente tudo isso é culpa da Ashley. Espere. Ashley! A filha mais velha não tem nada a ver. Ela está desenhando Jéssica também. A vida é tão chata sem ela. Oh, não. Atchim! Ashley, que vergonha! Atchim! Jéssica está desaparecida e você destruindo a casa. Papai, do que você está falando? E você não precisa gritar comigo. O que aconteceu? Estou fazendo um desenho e você está incomodando. Foi isso que aconteceu. Não se preocupe, eu fiz isso. Uau! O desenho dela é ainda melhor que o meu. Você não pode discutir com isso. Controle-se, Ashley. Eu só queria encontrar a Jéssica. Onde ela está? Ela deve estar com tanto medo. Querida, por que não usamos meu desenho? Ah, papai, lá vai você de novo. Mas papai não vai desistir. É exatamente assim que Jéssica se parece. Lá está ela, escondida de novo. Papai exagerou. Jéssica não se parece com isso. Ei! O disfarce está funcionando. Ninguém anotou. Agora vamos trabalhar. Vamos tornar mais difícil encontrar a pessoa desaparecida. Agora ninguém vai reconhecê-la. Uau! Ah, caramba! Essa foi por pouco. Está acontecendo alguma coisa? Não, estou apenas andando. É hora de ir pra casa, Ashley. Vamos esperar por Jéssica. E um milagre aconteceu. A polícia fez um ótimo trabalho. Eles encontraram a criança desaparecida. Ah, não! Policial, essa não é nossa menina. Infelizmente foi um alarme falso. A busca continua. Até logo, pessoal! Como você consegue dormir quando está com fome? Tenho que arranjar algo pra comer. Eu gostaria que a banana fosse infinita. Só resta uma coisa a fazer. Mais uma viagem sorradeira. Sempre tem algo gostoso na cozinha. Isso é bom! Essas batatas vão durar muito tempo. Alerta! Há introsos na cozinha. Ou estou apenas vendo coisas. A barra está limpa. Hora de ir. É você, papai? Eu não tenho que me preocupar. O papai é sonâmbulo. Ele faz muito isso. Papai, você está acordado? Quer um lanche? Claro! Ninguém recusaria um lanche tarde da noite. Isso tem que parar. Ou ele vai comer toda a comida da casa. Aqui, como um pouco de alho. Hum, isso é delicioso! Eca! Uau! Como eu acabei na cozinha! O sótão pode ser tão chato. Por que não visitar meu antigo quarto? Podemos pegar a maquiagem de Ashley enquanto estou aqui. Ah, não! Alguém está vindo! Isso é estranho! Quem jogou tudo no chão? Jessica voltou? Mana! Estou procurando por você! Ah, peguei! Que decepção! Ela não está aqui! Mas talvez ela esteja em algum lugar na casa. Jessica gosta de se esconder na cama. Está vazio! Seja rápida e sorrateira! Isso é o que importa no esconde-esconde! Jessica enganou sua irmã. Mas isso não é tudo! Ashley não vai recuar tão facilmente. Mas Jessica foi mais esperta dessa vez. Ops! Cuidado! Mas papai não vai notar nada agora. Ele sente muita falta da filha. Tudo bem, eu ganhei! Tudo bem, eu ganhei! Vocês perderam! Batatas são certamente uma coisa boa. Mas não há substitutos para a pizza. Excelente! O entregador está aqui. Ei, cara! A entrada é do outro lado. Encomenda estranha. Mas o cliente tem sempre razão. Agora vá direto e pra direita. Você está aí. Agora me dê a pizza. Pronto! Puxi! A mercadoria está aqui. Mas onde está o dinheiro? Está descendo. Uau! Ela até deu gorjeta. Tem um cheiro delicioso. Mal posso esperar. E vocês se sirvam também. Jessica está agora no comando de sua própria vida. Ele é a única que decide quando toma banho. Credo! Parece que está na hora. É melhor não adiar. Só precisamos entrar no banheiro. Não há ninguém aqui. Basta ser rápida. Mas papai também quer tomar banho. Ashley, quanto tempo mais? Aprece-se. Esse é o fim do banho por hoje. Estou saindo agora. Agora ela pode se disfarçar. Ela só precisa encontrar o caminho para o sótão. Jessica está no caminho certo. Mas papai não pode ser enganado tão facilmente. Há algo errado com o Ashley. Entendo. Ela está brincando de novo. Você não pode ficar entediado com seus brinquedos favoritos. Agora isso é mais interessante. Que máscara engraçada. Juntos vamos virar esse mundo de cabeça para baixo. Jessica agora será a rainha da pegadinha. E é fácil trollar com o papai. Ele vai adorar essa reforma. Mas Ashley, por outro lado, merece a pior vingança. Volte a dormir. Enquanto isso, vou tornar sua vida mais brilhante. Essa manhã vai ser muito divertida. De onde veio isso? Quem fez isso? Papai! Por que você fez isso? Não é engraçado? Mas papai não está aqui hoje. Isso está em seu lugar hoje. Mas ela deveria ficar brava? Podemos rir juntos. Essa não é a reação que Jessica estava esperando. A brincadeira foi um fracasso. O sótão está cheio de barulhos estranhos. Quem está aí? Me responda. Não. Definitivamente não é do walkie-talkie. Então de onde vem o barulho? Acho que são os respiradouros. Vou ter que verificar. Essa vai ser uma aventura interessante. Siga o som. Está chegando perto. A ponte da voz está logo abaixo de Jessica. É Ashley! Jessica, onde você está? Venha pra casa! Quem teria pensado? Acontece que sua irmã mais velha pode chorar. E ela sente falta dela. Eu também sinto sua falta, mana. Ela não pode mais se esconder. Estou a caminho. Excelente! Jessica já está assolta. Mas é meio assustador ir pra casa. Mas dá uma ideia. Se ela estiver perdida, eu deveria fingir estar suja e faminta. Isso cheira mal. Mas eu faria qualquer coisa por mim mesma. Sujeira nunca é demais. Isso tem que funcionar. Agora vamos pra casa. O papai já está perdendo a esperança. O papai já está perdendo a esperança. Mas colhamos a cidade inteira. É como se ela tivesse sumido no ar. Quem é? Talvez seja a polícia com boas notícias. Sou eu, papai! Querida, você está de volta! Deixa eu te abraçar. Ashley, vem aqui! Jessica, você está aqui! Estou tão feliz, mana! A família se reuniu. Eles estão juntos de novo. Deixe as meninas conversarem. E essa jaqueta velha deve ser levada para o sótão. Mana, onde você estava? Ops! Ela não deveria revelar o que aconteceu. Mas papai vai descobrir de qualquer maneira. É estranho. O sótão está tão limpo. Quase como se alguém estivesse morando aqui. Jéssica! É isso. Acho que papai descobriu.